Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo e hoje estou aqui com Terraria Terraria é um jogo de plataforma RPG, ação e aventura lançado em 2011 para o PC Terraria é um jogo muito legal, um jogo muito divertido, um dos melhores jogos que eu já joguei para o PC É um jogo indie, um jogo independente e é um jogo muito, mas muito extenso, tem muita coisa para fazer no Terraria E eu vou começar uma série de Terraria no canal, essa série vai ser uma série bem básica, bem simples Essa série vai ser uma série onde eu mostro tudo que dá para fazer no Terraria Eu vou coletar todos os itens, vou matar todos os chefões, os bosses, vou me divertir, vou pegar todas as espadas Vou fazer super combinações, então essa série vai ser uma série super simples onde eu vou mostrar tudo que tem no Terraria Bom pessoal, o Terraria é um jogo bem criticado, ele foi bem criticado no dia do seu lançamento Por que? Porque quando o Terraria foi lançado, o Minecraft estava em seu auge Ele era muito famoso no Youtube e na internet Então quando o Terraria foi lançado, muitas pessoas criticaram o Terraria Falando que o Terraria era uma cópia de Minecraft, eu discordo totalmente Terraria, ele pode ter algumas coisinhas semelhantes a Minecraft Só que Terraria é muito diferente, tem uma mecânica totalmente diferente Tem uma jogabilidade totalmente diferente Então o Terraria, ele não é uma cópia de Minecraft Ele é um jogo muito diferente do Minecraft Então vamos lá galera, vamos entrar aqui em single player E vamos começar a nossa série de Terraria A primeira coisa que nós percebemos que Terraria é diferente de Minecraft A primeira situação que a gente encontra e que a gente percebe que Terraria é diferente de Minecraft Está aqui, nessa opção O Terraria tem uma opção de criação de personagens O Terraria tem um sistema de criação de personagens No Terraria, você cria o seu próprio personagem para fazer a sua própria aventura E você cria o personagem do zero Você muda o cabelo, muda os olhos, muda a cor da pele, muda a camisa, as botas, a calça Muda o sexo, você pode mudar entre masculino e feminino Então você cria um personagem para você E isso não tem no Minecraft Então a criação de personagem no Terraria é a primeira diferença do Terraria para o Minecraft Ok? Então vamos lá galera, vamos criar aqui o nosso personagem Eu vou deixar aqui o cabelo dele preto, né, beleza Vou deixar os olhos do nosso personagem azul Vamos deixar aqui azul, né O olho do nosso personagem, beleza A cor da pele está ótima Bom, as roupas, né Então camisa, eu vou deixar verde Vamos mudar aqui algumas coisas, né Vamos lá Estou mudando aqui a cor da roupa, né Não sei se vocês estão percebendo Beleza galera Deixamos aqui a roupa do nosso personagem verde E é isso aí Vamos sair aqui do... Da criação da roupa, né Tem a diferença aqui de feminino para masculino Masculino e feminino Pronto, consegui falar Vou deixar masculino, vou deixar homem O nosso personagem, né E eu vou colocar aqui a dificuldade Do... Do nosso personagem Medium Beleza Então, vamos lá galera Vamos criar aqui o nosso personagem Vou colocar um nome Para o nosso personagem, né Guilherme Que é o meu nome, né Vamos aceitar aqui Criamos um personagem Guilherme, né Então, vamos lá Vamos entrar aqui No... No nosso personagem E vamos criar aqui um mundo Para a nossa série, né O mundo tem que ser Grande E o nome do mundo E o nome do mundo vai ser Mundo Do... Guilherme Opa Escrevi o nome Errado Beleza Guilherme Pronto, galera Então, vamos lá Vamos começar a nossa aventura Com o nosso personagem E com o nosso novo mundo Então, vamos lá Beleza Bom, estou aqui No nosso mundo E com o nosso personagem Esse mundo vai ser O mundo Da nossa série de Terraria E esse personagem Vai ser o nosso personagem Dessa nova série de Terraria Ok Então, esse personagem Vai ser fixo Esse personagem Vai ser da nossa série E esse mundo Também vai ser da nossa série Bom, pessoal Quando você começa Uma nova aventura No Terraria Você Começa com Três itens Básicos A espada A picareta E o machado Ok Então, vamos começar aqui Com O machado E vamos coletar aqui Um pouco de madeira Nessas árvores Opa Tem uns slimes aqui Já, né Que problema Beleza Matamos aí Os slimes Né Boa 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 Vocês perceberam Que o Terraria Tem uma gravidade O Terraria Tem uma física A água Tem uma física Quando você Quebra uns bloquinhos Do lado da água A água escorre Então, a água Tem uma física Né Tem uma gravidade O planeta Onde você Vive No Terraria Tem gravidade Então, o Terraria Tem gravidade É totalmente diferente Do Minecraft Né Porque o Minecraft Não tem gravidade Né Mas o O Terraria Tem uma gravidade Sim, né Estamos coletando Aqui um pouco De De madeira Né Isso é algo Semelhante Ao Minecraft Né Coletar itens Materiais Minérios E muito mais Você também Pode fazer isso No Terraria Você pode coletar Pedra Ferro Você pode coletar Muitos minérios Muitos materiais Né Só que o Minecraft Tem poucos materiais Comparando Com o Terraria O Terraria Tem muitos materiais Cara Tem vários E vários E vários Minérios Né E O Terraria Não utiliza Mods Não tem mod Para Terraria Pelo menos Pelo que eu sei Não existe Nenhum mod Para Terraria Né E Sem mods O Terraria Tem muita coisa E o Minecraft Sem mod Tem pouca coisa Comparado com o Terraria Entendeu Cara A gente está coletando Muita madeira Aqui Olha aqui Uns slimes Os slimes Estão chegando Calma Calma Deixa eu pegar Minha espada Aqui Sai 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 Ai 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 Vamos continuar Aqui Né Com a coleta De 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 Materiais Putz Mais um slime Cara Morre Logo Bom Aqui Embaixo Tem um minério Que eu quero pegar Deixa eu vir pra cá Deve ser um minério Bem importante Cooper Cooper Deve ser um minério Importante Não sei Bom Vamos Sair Daqui Né E Vamos Entrar Nessa Caverna Parece ser Uma caverna Super Da hora Veio Olha Tem um baú Ai Cara Nossa Que baú Que da hora Cara Que da hora Bom Pessoal Quando você Começa uma aventura No Terraria Existe Um personagem Que aparece Junto com você Esse personagem É o guia Ele te ajuda Né Esse guia Ele te ajuda Ele fala Como craftar Vários itens E isso é bem interessante Você pode Pesquisar Né Os itens Que você pode Craftar Isso é bem interessante Eu preciso De um item Pra quebrar Esse baú Ah não Ah não Eu pensei Que eu precisava De um item Mas eu não Preciso Olha que bacana Tem aqui Um scooper Legal Tem granadas Tem É Faca De tacar Né Trolling knife E tem Doze potes Ai meu deus Ok Depois a gente Pode pegar Esse baú Pra gente Deixar Na nossa sala Sei lá Olha aqui Tem Ferro Eu adoro Ferro Cara Ferro é muito Legal Iron ore Ferro Cara Ferro é bem Importante Muito bom Ferro Cara Olha Tanto de pote Que a gente Encontrou Nessa caverna A gente Encontrou Muitos Muitos Minérios Muitas coisas Deixa eu Quebrar Essa tocha Eu não posso Mais quebrar Pra eu Quebrar Esses itens No cenário Eu preciso De um De um Martelo E pra conseguir Um martelo A gente Precisa De uma Crafting Table Bom Deixa eu Fazer Aqui Uma Escadinha Básica Boa Eu vou Coletar Aqui Esse Pouco De pedra Pra gente Fazer Itens E Muito Mais Então Vamos Colocando Aqui E Vamos Quebrando Esse negócio Aqui Tudo Vamos Lá Bom Pessoal Aí você Me Pergunta Meu Você Falou Que Tem Gravidade E Por Que Esse Bloco Tá Flutuando Bom Pessoal Os Blocos Ele Tem Gravidade Só Que São Alguns Blocos A Maioria Dos Blocos Não Tem Gravidade Por Exemplo Esses Blocos De Terra Não Tem Gravidade Ok E Outra Coisa Você Não Pode Colocar Um Bloco Que Nem No Minecraft Assim No Ar Você Não Pode Pegar Um Bloco De Terra E Colocar Isso É Uma Parede É Como Se Fosse O Outro Lado Da Caverna Entendeu É Por Isso Que A Gente Pode Por Um Bloco Flutuante Aqui Porque Ele E Algo Bem Parecido No Terraria Uma Semelhança Do Terraria No Minecraft Assim Que Tem No Minecraft É Os Monstros Só Aparecem A Noite No Terraria E É A Mema Coisa No Minecraft Então A Gente Precisa Construir Uma Casa Urgentemente Porque O Tempo Tá Acabando Deixa Eu Ver Quanta Quanta Pedra Que Eu Tenho Deixa Eu Ver Onde Eu Tô Cadê Cadê A Minha Pedra Cadê 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 Minhas Pedras Ah Tá Aqui 39 Caramba Tem Muita Pouca Pedra Cara Que Merda Vamos Continuar Continuar Com a Super Minera Minera São Aqui Né Esse Vídeo Vai Ser Um Vídeo Básico Mostrando Né Alguns Pontos Do Terraria Né É Cara Não Não Critique Tem Alguns Coopers Beleza Tem Mais Pedras Ali Né Vou pegar Aqui Essas Pedras Vamos Vamos Lá O Terraria Ele Tem Vários Elementos De Zelda Tem Vários Elementos Iguais Ao Zelda E Isso É Bem Interessante Né Por Exemplo Os Corações Que Indicam A Vida Você Precisa Pegar Outro Coração Para Aumentar Sua Vida Isso Tem No Zelda Né Vamos Quebrar Aqui Essa Árvore Né Na Verdade Esse Tronco Porque Não Tem Folha Se Não Tem Folha Se Não Tem Galho Se Não Tem Esse Negócio Eu Não Considero Uma Árvore Eu Considero Sei Lá Algo Totalmente Estranho Quebrar Aqui Esse Pote Cara Olha Isso Olha O Tanto De Pote Que Tem Aqui Cara Meu Deus Céu Se Liga No Tanto De Pote Cara Bom Pessoal Vou Construir Uma Super Casa Instant Né Aqui Só Pra A Gente Sobreviver Mesmo Porque Eu Não Quero Morrer Pra Monstros A Noite Geralmente Aparece Vários Monstros Esquisitos Por Exemplo Aparece Zumbis Enfim Zumbis Totalmente Esquisitos Mesmo Olha Mudou A Música Virou Noite Entendeu Aí Vocês Já Vão Ver As Atrocidades Que Vão Aparecer Aqui Vou Criar Aqui Essa Fornalha Né Serve Pra Gente Esquentar Os Itens E E Eu Crafte Aqui Um Machado Olha Aí O Zumbi Tá vendo Então Esse Machado Não Eu Crafte Um Martelo Esse Martelo Serve Pra Eu Quebrar Os Itens Que Estão No Cenário Né Como Tochas As Baús As Paredes Né Ó Posso Quebrar Aqui Essa Crafting Table Aqui Que Eu Criei Essa Working Bench A Working Bench Serve Pra A gente Craftar Mais Itens Né Aí O Zumbi Ó O Zumbi Apareceu Esse É O Super Hiper Ultra Mega Zumbi Vou Abrir Aqui Pra Eles Caírem Aqui Né Então Vamo Lá Primeiramente Vamo Matar Os Slimes Né Pode Vir Cara Pode Vim Seus Bostos Aí Ó O Zumbi Tá Vindo Pode Vim Ó Fraquinho Se Liga Mano Putz Chegou O Olho Chegou O Olho Chegou Olho Chegou Olho Tem Um Monstro Que é Um Olho Tá Por isso Que eu Tô Falando Chegou Olho Aí Ó Esse Olho Ele É Muito Difícil De Matar Cara Pelo Menos No Começo Né Então Estou Aqui Parado Sem Fazer Bosta Nenhuma Né É É Não Consigo Nem Atacar Os Inimigos Aqui Ó Ok Vou Quebrar Aqui O Chão Fazer Uma Pequena Escavação Aqui Porque Eu Não Quero Ficar Parado Né Então Vamos Fazer Uma Escavação Aqui Opa Olha 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 o que eu Achei Cara Isso Foi Muita Cagada Mas Eu Achei Né Isso Que importa Boa Galera As Músicas Do Terraria São Muito Boas Elas São Bem Interessantes Olha O que Eu Estou Fazendo Cara Deixa Eu Colocar Uma Tocha Aqui Né Cadê Bom Aqui Vou Colocando Minhas Toxinhas Aqui Só Para Iluminar O que Eu Estou Fazendo Bem Interessante O jogo Né Gente É Muito Bonitinho Muito É Viciante O jogo É Viciante Essa É A Palavra Correta É Um Jogo Extremamente Viciante Estou Criando Aqui Um Pequeno Túnel Né E Esse Túnel É Só Para Eu Pegar Esse Poco De Cooper Que Eu Achei Aqui O Cooper Ele Não Serve Para Muita Coisa Ele Serve Para Criar Algumas Ferramentas Que Não São Tão Importantes Pelo Que Eu Me Lembre É Isso Né Mas Eu Vou Ver Para Que Serve Realmente O Cooper Vamos Pegar Aqui Essa Terra E Vamos Colocar Num Lugar Para A gente Conseguir Escalar Beleza Tem Que Só Quebrar Aqui Esses Blocos Aqui Né Pronto Caramba Quebra Calma Não Era Aí Boa Boa Galera Boa Olha a escavação Que a gente Fez Grande Pra Caraca Muito Grande E Eu Não Quero Sair Galera É Tá Quase Acabando Aí A Noite Vamo Lá Vou Colocar Aqui Um Poco De Tocha Né E Vamo Continuar A Escavação Aqui Eu Queria Achar Pedra Né Mas Tô Achando Pedra O Terrar Ele Tem Várias Biomas Tem Vários Biomas Tem Várias Ilhas Voadoras Isso é Bem Interessante Ilhas Voadoras Cara Uma Coisa Bem Interessante Olha Eu Achei Pedra Aparentemente É Pedra Olha Que Legal Achei Pedra Era Que Eu Precisava Por Que Porque Eu Quero Construir Uma Casa De Pedra Pedra É Um Material Bem Resistente Minério Bem Resistente Então Vamos Coletando Aqui Esse Minério Essa Pedra Bom Vamos Subir Agora Acho Que Agora Já Chega Por Hoje De Escavações Beleza Vou Tentar Opa Caiu Uma Estrela Boa Galera Bom É No Jogo Existem Algumas Estrelas Como Aquela Ali Estrela Perdida Essas Estrelas Elas São Muito Interessantes Cara Serio Mesmo São Estrelas Bem Interessantes Você Ganha Várias Coisas Com Essas Estrelas Pode Vim Eu Quero Matar Esses Monstros Aí Que Eles São Muito Chatos Pode Vim Vem Nossa Cara Esses zumbis Estão Um Pronto Agora vem Agora vem Velho Vem Agora que eu estou aqui fora Vocês não veem Ah Vai tomar banho Ai Velho Agora eu vou morrer Tá vendo Olha Eles são Muito Inteligentes Vai morre logo Vai 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 Morre logo Morre logo Morre logo Morre logo Morre logo Caramba 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 Vai Vai Morre Caraca Velho Que guerra Putz Tem outro olho Ali Outro zumbi Ai meu deus Vamos lá A gente consegue Putz E agora Vamos lá Vai 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 Vamos 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 lá Usando aqui A espada De Cooper Opa Ficou dia Ficou dia Cara Ah Cadê a estrela Perdida Nossa Cara Que merda Perdi A estrela Nossa Perdi A estrela Perdida Cara Não é um Pleonasmo Completo Mas caramba Bom pessoal É Eu vou coletar Aqui um pouco De pedra E enquanto isso Eu vou Terminando o vídeo Ok Bom pessoal Então Eu vou Terminar o vídeo Por aqui Ok Então esse foi o primeiro episódio De Terraria Essa vai ser A nossa série De Terraria Ok Então Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Por favor Clique em gostei Tá Favorita o vídeo Beleza E se inscreva no canal Para ganhar notificações De vídeos novos Ok Entre lá no meu twitter Eu vou colocar o link do meu twitter Na descrição do vídeo Ok Eu não estou postando nada ainda No meu twitter Mas Mas quando tiver Mas quando tiver bastante seguidores Eu vou postar Mensagens Que Que eu postei um vídeo novo Então Quando eu tiver bastante seguidor Eu vou postar várias coisas Falando sobre vídeos novos Sobre ideias novas Então Me siga lá no twitter Para a gente Começar Esse projeto Do twitter Ok Então Me siga lá no twitter Eu vou colocar o link Do meu twitter Na descrição Ok E Me adicione na steam Para a gente jogar Terraria Sei lá A gente pode jogar Terraria A gente pode jogar Battlefield Eu tenho Battlefield A gente pode jogar Qualquer coisa Então Me adicione lá Na steam Para a gente Dar uma pequena jogadinha Beleza Então Esse foi o vídeo Galera Foi um vídeo Bem simples Eu não falei muita coisa Porque são Duas horas da manhã Entendeu Então Sabe como é Eu Eu moro Num 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 prédio E se eu gritar muito Eu sou expulso Do prédio Então Eu não gritei muito Não falei muita coisa E esse foi um vídeo Simples de Terraria Ok Então É isso aí Galera Muito obrigado Por assistir E até a próxima No próximo vídeo Eu vou ter bastante Bastante coisa Bastante minério Me aguardem Fui Deu Fui Então Fui 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 Obrigado.